Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Ó, gente, hoje eu vim trazer pra vocês mais um desafio super legal, né Nicole? Sim! E eu vou mostrar pra vocês o percurso que nós vamos fazer hoje, eee! Eu não tô gostando porque não sou boa nisso. Não é boa nisso, mas vamos ver quem vai ganhar. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Ali a gente tem uma... Pega aí o potinho, Nicole, na mão. Isso, vai ter que fazer isso daqui que a Nicole tá fazendo, ó. Botar na boca, e... E até do outro lado, e depositar ali no potinho ali, ó. Outro potinho que a gente botou ali na outra mesa. Vamos fazer em seguida, e ver quem é que vai ganhar. O percurso, tem que fazer o percurso mais duas. Então, pera aí, eu vou botar aqui de novo pra vocês poderem ver. Deixa eu posicionar aqui. E, gente, antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, pra não perder nenhum vídeo novo. E deixa bastante like, né, Nicole? Pra motivar a gente a fazer mais vídeos legais pra vocês. Então, vamos lá. Gente, aqui nós estamos se posicionando, né? Pra gente pegar fôlego, pra conseguir chegar até lá do outro lado, e fazer o nosso percurso certinho. Pra vocês conseguirem ver. Ó, eu e a Nicole, a minha ali já caiu. Já comecei mal, como sempre, né? A Nicole sempre na frente, e eu sempre atrás. Mas, igual a pateta, caiu minha boleba logo no primeiro, gente. Muito ruim, né? Mas vamos lá. A gente vai tentando, né? Pra ver se consegue chegar lá do outro lado, gente. Consegui. Pelo menos, a primeira vez já consegui. Agora, gente, a gente está fazendo o segundo percurso. E voltando. Vamos ter que fazer esse percurso todo, até ver quem é que vai pegar mais. A Nicole está ali, reclamando. Mas ela já vai dar a segunda rodada dela. Porque eu não consegui ainda. Estou conseguindo aos poucos. Vou lá e volto. Devagarzinho, vou conseguindo. Mas vamos ver quem vai ganhar, né? Com certeza vai ser eu. Agora, gente, eu vou apresentar pra você uma cantora muito famosa que vai cantar uma musiquinha pra vocês, tá? Essas garotas são muito lindas E também muito desafiadas Adora um desafio Brincadeirinha, gente. É eu cantando totalmente desafinado. Ô, gente, demente. Eu nunca vi. Oxe, a minha música. Não gostou, não? Não, não gostou da minha música, não, gente. E aí? Diz aí se eu canto bem se eu sirvo pra ser cantora. Mas aqui, vamos lá pro jogo. A gente está aqui na competição. Eu vou ganhar. E aí E aí A gente não consegue acabar, né? Acabou? Acabou aqui. O negócio de foto vai virar, vai ficar patinho. Gente, ninguém viu, né? O vídeo com a safada aí. Quase que eu caí de cara com o chão, né? Vem. Não. Gente, eu fiz esse tanto aqui. E a Nicole fez quanto? Nossa! Você corta ou eu corto? Corta. Ó, vou cortar a primeira. Vou pegar todas. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz sete. Sete com a minha. Meu ok. Só jogar uma de cada vez. Já tem sete aqui. Dois. Três. Dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Já ganhou. Dezesseis. Dezesseis. Dezessete. Dezessete, gente. Já ganhou. Deu a lavada, hein? Meu filho, deu a lavada. Agora vamos fazer a saideira pra ver quem vai fazer. Gente, agora é a Vera, hein? Vamos fazer o segundo round e ver quem vai ganhar. Não, pode ir. Peraí. Pode ir. Não pode soprar, dá pra passear aqui. Não pode ser. Gente, agora não vai tudo, hein? Dez, ó. Sai, vai pro rito. Caiu uma, a última aqui dentro, gente. Cadê? Sai! Quem achar achou. Quem achar é ele. Não, não cabe aí. Cadê ela? Não! Tá sofrer. Tá sumindo. Tá chutando ela, vai sumir. Caiu uma, gente. Cadê a bichinha? Sumiu. Ele tava escaritinho. Nem quase já pegou, não? Não, não viu. Vamos cair aqui dentro do carro? Não, não. Caiu aqui. Aqui. Agora ela não deu. Gente, caiu a última. Não tô achando. Achei. Achou? Tem que voltar. Tem que voltar. Tá, tá bom. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai vencer essa rodada, gente. Olha aqui. Essa rodada eu dei a volta por cima, hein? Olha como que eu dei a volta por cima, gente. Eu acho que eu continuo aí no mesmo lugar, né? Volta por cima nada, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo. Que absurdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, doze, 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 três, quatro, quinze, dezessete. Dezessete bolinhas de novo. Agora ela conseguiu. Ela conseguiu vencer a segunda rodada, gente. Ó, gente. Ela venceu na primeira e venceu na segunda rodada. Então quem foi a grande vencedora foi a Nicole. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau.